O Estado do Piauí, no enfrentamento à pandemia da Covid-19, já realizou um seletivo, chamou as pessoas, as pessoas já estão trabalhando, já realizou o segundo, que nós estamos assim em execução da fase final, e nós estamos além de todo esse esforço de contratação de profissionais, em razão do grande aumento do número de leitos que nós propiciamos, tanto da leitos clínicos como leitos de UTI, nós estamos solicitando ao Ministério da Saúde, por meio do programa O Brasil Conta Comigo, nós estamos solicitando ao Ministério a contratação e designação para trabalharem em hospitais no Estado do Piauí de seis biomédicos, 65 enfermeiras, 30 fisioterapeutas, 41 médicos, 7 nutricionistas, dois psicólogos, 163 técnicos de enfermagem, para assim nós podermos completar nossas equipes. É um esforço muito grande, um esforço que resultou na montagem de leitos superiores ao que nós montamos em toda a história do Piauí. Esses leitos, para que sejam montados, exigem uma série de equipamentos, além da cama, além de tudo que a gente conhece no leito, mas o leito de UTI precisa também dos respiradores, precisa dos monitores multiparando, das bombas de fusão e de outros equipamentos. É um grande esforço que está sendo feito, os equipamentos nós estamos garantindo, profissionais nós também estamos garantindo através dos processos seletivos, estamos pedindo ao Ministério que coloque outros à nossa disposição, e os medicamentos que nós temos garantido, mesmo nesse momento de falta em todo o mercado nacional, mas também estamos assim, junto com as outras secretarias estaduais de saúde e junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, também solicitando ao Ministério um apoio para que a gente também possa, juntos, todas as secretarias no mercado internacional, por meio da Organização Pan-Americana de Saúde, resolver esse problema de abastecimento também com relação a medicamentos. O esforço é muito grande para que a gente tenha profissionais, equipamentos e para que a gente tenha também todos os medicamentos necessários. Dessa forma, nós continuamos trabalhando e continuamos também pedindo que todos possam fazer a sua parte, ficando em casa, que dessa forma, nós aqui, estruturando a rede de assistência e cada cidadão e cidadão, nesse fortalecimento do isolamento social, nós possamos, assim, juntos, vencer a Covid-19.